Porra do teu machuoso, sacanato Porra do teu machuoso, sacanato Segredo Nós dois, ninguém sabe um texto Bebe, eu não me esqueço Sinto que tem influência No que eu te casei, mas eu nunca quis o mal Eu quis o verde, hum Segredo Nós dois, ninguém sabe um texto Bebe, eu não me esqueço Sinto que tem influência No que eu te casei, mas eu nunca quis o mal Eu fiz o bem, hum Free, dobrada, sento tentada Pus a mão no fogo, mas a luva me fez ter evitado E ela jura que pelo olhar Ela conhece mais a cura, cê procura Ela nunca se aparece, eu descobri Vivendo pecados que me fizeram Vai pra onde, irmão? Sua mulher vai acabar com você, mano Fizeram enxergar com qual erros que eu cometi Que eu aprendi a ocupar, deixa eu fechar Eu sinto sobrecarregado Deus me deu missão e eu tô cumprindo Combinado, escolhi Destinar Fiz um livro, fiz um quadro Eu tô vivo, mas aquilo que fiz tá eternizado Então cuidado Então cuidado Então cuidado Então cuidado Estinar Eu fiz um livro, fiz um quadro Eu tô vivo, mas aquilo que fiz tá eternizado Então cuidado Segredo Ninguém sabe um texto Baby, eu não me esqueço Eu sinto que tem influência Que eu te causei Nunca quis o mal Quiso bem Segredo Nas restões Ninguém sabe um texto Baby, eu não me esqueço Eu sinto que eu tenho influência Nunca te causei Mas nunca quis o mal Eu quis o bem Deixei O vento Me Deixei Coisas eu ligar Deixei O vento A ventana Do avental Complicada Tipo um origami Ela é louca E ela sabe Reclamando Que nós sempre some Mina Eu sou Fugir do mapa Pra fugir da ilusão Que você criava no lono Na sua mente No coração O que se amava Ou não Eu não podia esperar Sua opção Sua decisão Então Quem é aquele que pode julgar É o juiz Ou Quem tá de cima Me Tá Tá Avisa que eu tô chegando mais cedo pra gente brindar Isso aqui é só sentimento Isso aqui é só sentimento Se eu quisesse te provar uma coisa eu não tenho Coisas eu não tenho que provar nada Cê sabe de tudo Nem o segredo Nós dois Ninguém sabe o texto Ninguém sabe o texto Bebê não me esquece Eu sinto que tem influência Não tô te casei Mas nunca quis o mal Quiso bem Fim Dourada Sinto tentada Pus a mão no fogo Mas a luva me fez ter evitado E ela jura que pelo olhar Ela conhece Mas a cura Cê procura Ela nunca se aparece Mas a luva me fezler Nós dois Porque tá Para o bis Me Bebê não me esquece Mais Se shall Lá 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 Se shall Lá 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 E se cola que eu te dei Se você não ama porra Se você não ama porra Dezoito quilates Um milhão no busco Dessa mina quer ganha outra porra Dabas ou daba white Calcinha da Calvin Klein Com perfume da Ferrari Eu tô offline Porém tô online Celula é de reserva amor Restaurante Dublema eu não existo Não existo na parte Com parte do busco Pra participar do meu Comecei do nada mas eu lembro A sequência do bagulho das manhas Do jogo amor Fiz parte da água Fiz parte do fogo que calma tá molhada Não ficava com raiva de novo Sumi, fica atrás do muro Cadê o menino? Tudo eu tenho motivo inclusive Viver esse motivo O mano cego me passou visão Meu mano surdo Houve um barulho ali Tem porta aberta depois que passei na brecha Da pena a porta que fecha pros cara que é chave mestra Eu fui de escola mas passei naquela faculdade Doutorado em farmácia remédio Não tem a vontade Representa minha vontade Sociedade Internacional cê sabe Por só países que eu não fui tenho vontade Cê se não ama meu Cê se não ama amor Tô só de achar que lá Por um milho não se puso Camila um ano de gol Cê se não ama amor Cê se não ama amor Cê se não ama amor E eu cumpriu E eu comprei o helicóptero, sou de zoa, sou da rua Conheço os que mentem pela pupila, do olho é burra, tá lento Me deu dinheiro, dinheiro que nós tá tendo Acumulando meus alvos pra viver, vem mesmo, interessa Se é um recado, se é minha conta, eu mego papo Postura, postura, alta postura, que tenho comprado Tô fingindo, ganhando lei, leitura dinâmica Eles dizem que me ama pela rubrica, se for falar Que vale esse color que eu te dei, se você não ama a burra Se você não ama a burra, 18 quilates, um milhão no busco Dessa mina que eu ganho outra burra Dá a bota da UFY, calcinha da Calvin Klein Com perfume da Ferrari, uuuh Eu tô offline, porém tô online Celula é de reserva, é de reserva Vai Se você não ama a burra, se você não ama a burra Uh Uh Eu me lembro, eu não já vou Vai Vai Uh Line Line É chefe, é chefe, é chefe Marco Marco Consegui Consegui focado Esse menino, ele tá dormindo Tá sonhando aguardado Gastar tempo, dinheiro, vento O sangue não corta vento Ele sabia onde é que pisava Mas nunca ligou de ter machucado Uh Como seguir Uh Como seguir focado Esse menino, ele tá dormindo Uh Tá sonhando aguardado Gastar tempo, dinheiro, vento O sangue não corta vento Ele sabia onde é que pisava Mas nunca ligou de ter machucado Uh Como seguir Uh Como seguir focado Esse menino, ele tá dormindo Uh Tá sonhando aguardado Gastar tempo, dinheiro, vento O sangue não corta vento Mas nunca ligou de ter machucado Segurando, mudando aquele ponto de vista O primeiro plano Plano B ou Plano A Planejei fugir, ficar de tanto Incomodado com a luz no olho Cê é na luz que ilumina o outro Nunca me contentei com pouca cena Até então, moleque, louco A mudança, confiança Descansa a mente pronta Fanta com o D-Ina no copo Que te falo, te deixe tonto Incomodado ao redor Me sinto sozinho, melhor, pior Só tem um caminho Fica tentando me atentar Por isso que diz pra me avistar Segredo, eu perdi meu medo Nunca mais liguei pra nada daquilo que eu sinto peso Segredo, eu perdi meu medo Nunca mais liguei pra nada daquilo que Como seguir, como seguir focado Esse menino, ele tá dormindo Tá sonhando acordado, gasta tempo Dinheiro vento, o sangue não corta vento Ele sabia onde que pisava Mas nunca ligou de ter machucado Como seguir, como seguir focado Esse menino, ele tá dormindo Na elite, sonhando acordado Gasta tempo, dinheiro vento O sangue não corta vento Ele sabia onde que pisava Mas nunca ligou de ter machucado Como seguir, como seguir Como seguir, como seguir Como seguir Tá sonhando acordado E aí Amém. Pallas, what you cookin'? Weiler got me goin' crazy Hoje eu não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá alto Dizem que eu sou mal, mas é no mar Hoje eu quem faz isso jogando mais Tô esperando a droga bater Vixe dessa porta não se barma Mas pelo menos sou quanto grana? Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá alto Dizem que eu sou mal, mas é no mar, mas Tô esperando a droga bater Vixe dessa porta não se barma Vai pela mesa quanto grana Sabe todo mal com essa mulher Atrás Te levei pro mundo todo agora Vai ser uma turista Olha a doca sabe de onde pisa Nunca fui mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte meter Tive miragem de um dia de ter Tive profeta, passei como cê Tá dando yak, cê vai no pd como beijamou Olha da chovera dos beijamin Eu tô tentando o ódio Eu tô vendo a fluta Eu tô vendo a gente alguém diga que nós é puto Eu vou parar com essa bunda que é dor da mim Fica sem passar do tomadraminha Fiz ela com a mano, é menor bajinha Não esqueço dos meus mal, a boca eu faço com meu mano Meliana que é de trevo agora vem pra mim Deixa caçar vai pra ver eu não vim pra tomar espaço Ela vim pra fumar massa Ela vem falar com mais eu Ela só vem tirar meu passo Também trecho fudeu, campeão sem medalha Sem faculdade, TV da sua casa Sem burguesia nas fitas passadas Eu vivia fodido Hoje é porque eu tô comprando Prada De todo mundo que me ajudava De todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala amor mal que eu não vou te ajudar Tava nem baixo sem ter suas ajuda Então logo a sua ajuda eu não posso precisar Te enterei em quem tava Eu tomo dois em prédios, meu nome é beijar Guiluzinho pegabundão, mas tá na baga E na volta do outro dia só vai renovar Eu não vou embaçar, vou me alimento Que acho que eu mato droga no centro Vê se nunca paga meu contete Cuidado que é sempre o que é da pele Tá mais indo o mar, mas olha essa vista que me tá rada Deixa quem sou mau mais é no mar Deixa quem joga foge no mar Dispira na droga bater Distância pode ser no se barma Pela mesa conta grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal mais Olha essa vista que me dá Deixa quem sou mau mais é no mar Dispira na droga bater Distância pode ser no se barma Pela mesa conta grana Sabe todo mal com essa mulher Sabe todo mal com essa mulher Então desculpa fila, não pego mais fila Igual medo mental O esquema é caro que todo natal Mas a neve tá branca igual passa dedal Quero mais cinco pacotes do outro Tô divino das paredes, vou chamar de mal Se eu te sinto um ano, eu tô passando mal Que eu notico o disco, mano, mano, balerim Foi meu celular, não inventei dicionário Essa pinta me escuta com vulva colado Falou comigo, já estou encabulado Cacola na esquina, mas tudo tá fora E não aguenta tá fora Se tem tudo, não tenta, porque Nós é sobrevivência no extrato de vida Hoje eu não me sinto mais Olha pra essa vista que imitado Dizem que sou mal, mas sendo mal Deixa quem fazer jogando mais Esperando a troca bater Deixa essa porta não se barma Pela mesa eu faço grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal Olha pra essa vista que imitado Dizem que sou mal, mas sendo mal Deixa quem fazer jogando mais Esperando a troca bater Deixa essa porta não se barma Pela mesa eu faço grana Sabe todo mal com essa mulher Hoje eu não me sinto mal Dizem que sou 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 mal P. 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 P Fizem que não sai de lá, foge Entra nesse poste, tudo pode saber Faltando a multa porta do Toyota Bang Mas pariu no GPS, pariu no GPS Ela quis saber Onde que eu vivia? Que diria? Que dali? O mundo todo pra você Cuidado que pedia, que diminuía Quando eu corrimava toda dor que sentia sumia Olha pra essa bunda e pensa Esse é patrimônio meu Conquistando grana, conquistando os pais Conquistando e ela que é um pedaço do pedaço meu Que é um pedaço do pedaço mole Tudo que se psh 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 body Sabe que eu me pego quando eu vejo seu body Sabe do meu lote? Sei que quando foge Pede tudo envolve, pede tudo love, pede tudo Vou partir pra longe com a modela Eu me vejo diferente lá no espelho Eu me vejo com raiz de onde não abeco Eu tô tipo, tipo bote, mano, sem freio Pega, pega, faça, continua Entrega pros menino de louva, sem intimidar, sem dila Só sem intimidar, bote, bote Pinto da loja, pinto da loja Encomendo as drogas, bote Encomendo as drogas, bote, bote Pisa que não sabe lá Pisa que eu sou Mike, bote Pisa que não sai de lá Pote, pote, pote Pinto da loja Encomendo as drogas, bote Encomendo as drogas, bote Pisa que não sabe lá Pisa que eu sou Mike, bote Pisa que não sai de lá Pisa que não sai de lá Pisa que não sai de lá Nifospi Descer na rua tipo Nifospi Ela acaba de visitar aqui Ela acaba de visitar Cinco da matina sem finesse Se não vai cumprir, não vai pro Mesa Eu que não vou ser protagonista dessa mesa Cuidado com sua alma, que isso é tudo que lhe reza Apertou minha mão com maldade nos olhos Agora cê tenta me ver quando se vê no espírito Acho que cê tá precisando abrir um pouco os olhos Ela diz que eu sou o sonho, sou o pesadelo Pete da loja Em tem medo Encomendo as drogas, bote Pisa que não sai de lá Pisa que eu sou Mike pode Pisa que não sai de lá Pote, pote, ponte Peito da loja Encomendo as drogas, bote Encomendo as drogas e esport Pisa que não sai de lá Pisa que eu sou Mike pode Você que não sabe lá, ei, a Porsche A minha show de brilha, Luiz, menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca droga no pílula Joga-te um homem preto, esse assunto eu vou pensar Quanto que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, Luiz, menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca droga no pílula Joga-te um homem preto, esse assunto eu vou pensar Quanto que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tirei sua roupa, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua pelo seu corpo e cê gostou de ver O hotel mais caro que eu te fez em me mostrar Tira tudo e vem mostrar motivo de eu te provocar Se eu sou putrinho que não finge, não me diga que nada Joga a bunda no pique e eles fingem que praga Virou de lado, empinou o rabo, me deixa marcado Marcas e marcas de unha eu troco saudade Sua pode me xingar, vontade que a razão é toda sua Eu tive que me equilibrar pra lidar com tudo isso Com peso e com medo de nunca ser amado De verdade, segredo Mas hoje eu sei, olhei nos seus olhos Agora se identifiquei Comprei essa loja toda que já me expulsaram a vez São pago parcelado, tô te vendo rebolando Climaterra tá agradável, vou fazer você descer Pode me confessar, tenho medo de perder a sua vontade de me dar Só nós dois entende o que se passa aqui Se ela falar que vai embora, eu falo volta aqui Deixa seu cheiro comigo, de repente tô louco Se que me assombra, não sigo, também sigo dos outros Sei que adora perigo, mas te protejo do dobro Posso estar alombrado, ela me beija, eu tô novo Deixa seu cheiro comigo, bem de repente tô louco Sei que se assombra, não sigo, também não sigo dos outros Sei que se adora perigo, mas te protejo do dobro Posso estar todo alombrado, se ela me beija, eu tô novo A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca dropando perola Já que te comecei, nesse assunto eu vou pensar Mas quanto vai descer pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tô louca com a minha quadrilha, sua boca dropando perola Já que te comecei, quanto assunto vai pensar Quando quiser vai descer pra eu poder te apreciar O que é o nome? Oboi 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 Sozinho ouvindo puro, sorriso ouvindo puro Cê joga pela E eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem Se prepara pra visão, porque eu já tô me vendo bem Passando, passa a visão, nunca vou me deixar levar Num jogo de filha, não Tô nem dão feio Todas te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Cê só joga pela E eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem Se preocupa com o cimento, porque eu tô me vendo bem Passando, passa a visão, nunca vou me deixar levar Num jogo de filha, não Tô nem dão feio Todas te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Tive deitada que miragem parece com aquele quadro Ninguém sabe, mas é verdade, é verdade que é aquele quadro Convincção na fala, mas é bem, não sabe o quadro Convincção na fala, mas é bem, não sabe o quadro Então me deixa aqui tentar, não me testar, não me festa, não me festa, não me beijar Que eu já não quero ser beijo, desculpa, eu conheço pelo cheiro O ex-terramado, tapete, seguindo o iluminado Às vezes sinto escolhido, às vezes sinto sozinho Por isso que eu tô comigo, por isso que eu tô fugindo Por isso que não me esquece, por isso que pensa em nós ainda Eu te falei do mundo todo, cê não acreditava Tava regulando cada coisa que me dava Olha, vou passando agora, mano, pensa Tô lindão feia, tô te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Cê só joga pela Eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem Se preocupa com o cimento, porque eu tô me vendo bem Passando pra essa visão, porque eu vou me deixar levar No jogo de filha da Tô lindão feia, toda dia pensando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Tô lindão feia, toda dia 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 Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tauta Dizem que eu sou mal, mas é no mar Tô lindão feia, toda dia 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 Visa que me dão, dizem que essa bomba vai ser uma bomba Tringando a batida no ar, despedindo a droga batia Estrança bosta não se barra, dá na mesa quanto grana Sabe todo mal com essa mulher, traz Safira, as filas rofinas, não desculpa fila Não pego mais fila e comendo bem bom O esquema é caro que todo natal Essa neve tá branca igual o pássaro de tal Quero mais cinco, pacote doutor Tô divino das paredes, vou chamar de mal Se você se doer, eu tô dançando mal Que eu notico o disco, mano, mano, valeu Foi no celular, não inventei dicionário Essa fita me escuta com boba colado Falou comigo, já estou encabulado Cacola na esquina, né, mas tudo tá fora E não aguenta tá fora Se tem tudo, não tenta, porque Nós é sobrevivência no estado de vida, né, volta Hoje eu não me sinto mais, mano Olha pra essa vícia que é imitado Dizem que eu sou mal, mas eu não mame Pedi quem fazer jogando mais Esperando a droga bater Deixa que ter essa bosta, não se barra Mas pelo menos eu faço grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mais Olha pra essa vícia que é imitado Dizem que eu sou mal, mas eu não mame Pedi quem fazer jogando mais Esperando a droga bater Deixa que ter essa bosta, não se barra Mas pelo menos eu faço grana Sabe todo mal com essa mulher Hoje eu não me sinto mais Mas eu não me sinto mais 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 Eu não me sinto mais